Música Olá, Targatuloa! Bem-vindos ao programa Conversando a Nossa Língua, hoje falando do ensino superior. Porque estudar na Finlândia é uma experiência a ser lembrada. A Finlândia está sempre no topo de todas as pesquisas internacionais do PISA e é uma excelente oportunidade para você que quer fazer um curso de graduação, pós-graduação ou mesmo um programa de intercâmbio. Bom, além da educação de excelente qualidade, as cidades são muito bem estruturadas. São seguras, limpas, bem organizadas, os meios de transporte. E você conta com vários tipos de atrações culturais, esportivas, na verdade, o ano todo. Há cerca, atualmente, de 6 mil estudantes estrangeiros e a Finlândia conta com mais de 40 tipos diferentes de nacionalidades. Bom, a Finlândia oferece excelentes oportunidades, excelentes cursos em praticamente todas as áreas. E o bom é que não precisa falar a língua finlandesa. Existem mais de 400 programas internacionais onde você pode estudar em inglês. A Finlândia conta com 20 universidades e 28 universidades politécnicas. São como se fossem os nossos cursos tecnólogos. Bom, todas as faculdades de ensino superior são autônomas e públicas. Significa que são gratuitas, você não precisa pagar nada. E as universidades oferecem um ensino acadêmico baseado em pesquisa. A Politécnica, logicamente, vai ter um ensino superior mais diferenciado, ligado diretamente ao mercado de trabalho. Bom, independente da área que você escolheu, da área de estudo, a qualidade, a inovação e o pensamento crítico são os eixos norteadores da educação superior aqui na Finlândia. E para mais informações sobre isso, você pode acessar o site www.studiefinland.fi, que é o site que está aparecendo aí embaixo. Bom, uma das especificidades de se estudar aqui na Finlândia, uma das questões que é diferente, é a não obrigatoriedade da presença. Então, isso é muito interessante você se matricular nas disciplinas. Na primeira aula, o professor vai estar em sala e vai lhe dar toda a bibliografia. Vai lhe dar a bibliografia, os livros que vão ser estudados, e vai já marcar uma prova, ou o trabalho em grupo, ou um trabalho a campo, dependendo, claro, de que disciplina é, né? E você não tem a obrigatoriedade de estar assistindo às aulas. O professor vai estar lá todos os dias, naquela hora marcada, das aulas, e sim, ele vai desenvolver o conteúdo, logicamente. Ele também vai ter um horário na sala dele, umas duas horas, uma vez por semana, duas vezes por semana, onde ele vai estar esperando os alunos, se o aluno tem alguma dúvida extra, além daquilo que já foi discutido em aula, mesmo se o aluno não foi na aula, e não entendeu algum tópico, ou não conseguiu resolver algum problema, do livro que vai cair na prova. Bom, isso é muito interessante, assim, essa é a parte da autonomia, né? Nós já falamos, desde o início, eles preparam o cidadão finlandês para ser autônomo, e você nota pequenas partes, particularidades do que acontece com a sociedade, como eu falei, que se espera que um filho de 18 anos saia de casa, por exemplo. Desde a primeira série, se vai incentivando essa autonomia. Os pais e os professores não ficam sempre juntos, não ficam sempre... Eles orientam, mas eles mantêm aquela distância para que se forme um cidadão autônomo, realmente, para que o jovem já possa agir sozinho. Bom, outra questão interessante, um pouco diferente aqui, é que o professor realmente dá os livros e não há aquelas cópias nos xerox, como existe no Brasil. Isso é uma questão, assim, que mostra também a autonomia. Não é o professor que vai procurar a parte do livro que você tem que ler, ou as partes, não, é você que vai procurar. Aqui, geralmente, se compra o livro, ok, se não se tem dinheiro para comprar o livro, a biblioteca tem o livro. Então, é interessante, assim, como é uma diferença, assim, já mostra a autonomia do estudante e daquele grupo de... Simplesmente com o título do livro e dos capítulos que ele deve estudar, ele mesmo vai procurar. Eu acho que no Brasil nós estamos muito acostumados a que o professor... Eu fiz duas faculdades, uma pública e uma privada, e nas duas o professor ia lá e deixava já preparadinho as páginas dos xerox. Muitas vezes nós nem víamos o livro. Eu posso dizer que na faculdade de História, é claro, lemos mais livros, mas até pedagogia nem tanto. E tem cursos que praticamente se passa os cursos todos só com copiazinhas de xerox, quer dizer, no final, quando você se forma na graduação, você tem uma caixa cheia de papéis. Aqui você tem uma estante com livros, você tem a sua biblioteca. Então, essa é uma questão, assim, que nós... É uma questão para ser pensada. Claro que ela tem toda uma questão por trás, né? O que está por trás disso? O preço alto dos livros, né? Dependendo do curso, a medicina, as engenharias, o direito, os livros podem ser muito caros. Mas mesmo assim, claro, a sociedade não dá o apoio que a sociedade finlandesa dá do livro ser mais barato. Se bem que aqui um livro de medicina também não é barato. Um livro de direito também não é barato. Depende, os livros mais comuns, esses romances, é que são baratos. Mas mesmo assim, existe todo o interesse. Qual é a prioridade do aluno, né? É comprar aquele livro ou é comprar o tênis na moda? Ou é comprar aquela camiseta? Ou é viajar fim de semana para a praia? Então, existe todo um pensamento, assim, onde eu estou na faculdade porque eu quero e porque eu quero aprender. Não porque eu quero depois ganhar bem e ser uma pessoa bem-sucedida. Claro que existe isso, mas o primeiro pensamento é eu estou para aprender e aprender é o meu objetivo. Então, isso é muito interessante. E voltando ao caso da autonomia, então, você é adulto, você não precisa o professor pegar uma folhinha, fica fulano, presente, ciclano, presente. Não, se você não veio em nenhuma aula, é sua responsabilidade. Se você tem a capacidade de pegar o livro e ler, e se você tem dúvidas, se você vai e procura o professor, ou você pensa, não, acho que eu vou para a aula hoje, porque esse livro eu não estou conseguindo entender dessa maneira, na hora da prova, se você vai bem, você vai bem. É sua responsabilidade. E olha que mesmo assim, dá para dizer que é 80% de presença. Os alunos realmente, se eles não têm nenhum outro impedimento, eles costumam frequentar as aulas sim, costumam fazer as perguntas e ainda visitar o professor na sua sala para tirar algumas dúvidas especiais. O ensino aqui, como eu disse, ele não é assim, ele é muito mais exigente. Agora, houve, há duas semanas atrás, houve o vestibular. O vestibular foi em todo o país e 17% só dos alunos passaram. Isso foi um recorde, quer dizer, talvez o nível de ensino esteja caindo um pouco, os alunos não estejam tão preparados quanto deveriam, mas a questão é, os professores não baixam o nível. Em todas as vestibulares você tem que escrever muito, não é questõezinhas de marcar, você tem que escrever muito. São questões dissertativas, que ali você tem que provar o teu grau de objetividade, como que você explica, como que você analisa as situações, porque afinal tudo isso você já foi preparado até aqui. Então assim, esse ano, deu no jornal, o principal jornal do Okio Helsing Sanomat, que foi muita frustração para muita gente que não conseguiu passar no vestibular esse ano. O vestibular aqui, ele é vocacionado, você não, você sai do lúquio, do segundo grau, e você vai fazer, você vai ver a linha que você quer na faculdade, o que vai cair, às vezes cai dois, três livros, às vezes cai um livro só, e você tem que saber, só que você tem que saber. Você tem que realmente entender, não só a questão de decorar. O aluno aqui, ele é preparado para ler e entender e analisar e colocar a sua opinião em cima. É muito interessante a questão, apesar de que dizem que o finlandês evita discussões, e que na verdade no Brasil se discute mais as coisas, se entra em discussões, a minha opinião, a sua opinião, do que aqui, aqui o finlandês fica mais quieto, mas mesmo assim ele é muito incentivado a esse nível, esse alto nível de análise. Bom, raramente o aluno se contenta só com a graduação. Geralmente ele já parte para o mestrado, diretamente para o mestrado, a não ser que realmente ele não possa, ou claro, não tem interesse, mas é mais comum, as pesquisas mostram que da graduação se parte para o mestrado. Como que você faz isso? Bom, se o aluno não precisa de financiamento, ele simplesmente se inscreve no mestrado, ele faz as disciplinas básicas do mestrado, faz as disciplinas a mais, né, dependendo do que ele escolheu, da linha que ele escolheu, e apresenta o trabalho, escolhe um professor que auxilia, ele apresenta o trabalho e ele faz o mestrado dele. Claro que o trabalho vai ter que ser aceito, mas é assim que acontece, é muito mais fácil, ele pode pegar, se ele tem artigos, ele pode juntar tudo, e esse é o trabalho de mestrado dele. Agora, se ele vai requerer financiamento, logicamente que ele vai ter que fazer toda uma burocracia, ele vai ter que explicar o mestrado e como que vai ser, aí vai ser mais complicado, e ele vai correr o risco de não ser aceito, né, ele vai ter que, pelas instituições, vão ter que aceitar ou não o mestrado dele. Então, existem duas maneiras de se fazer mestrado aqui. Não existe exatamente um programa de mestrado, existe o programa, você faz o programa. Outra questão da autonomia, você pode fazer o teu programa de mestrado. Bom, em relação à especialização, né, infelizmente as nossas especializações não valem aqui como pós-graduação. Eles não têm a carga horária suficiente para ser considerado pós-graduação, e geralmente o que se faz, essa especialização que se faz no Brasil, ela é feita dentro da graduação. Então, se você tem uma especialização, você simplesmente põe no currículo como algo a mais, mas não põe como pós-graduação porque não é considerado aqui. Bom, o aluno, se ele quiser cursar disciplinas de outras, de outros cursos, ele pode. Ele tem que requerer o direito de cursar e ele pode, se ele quiser, ampliar o leque, o que é muito comum. Por exemplo, eu estudo pedagogia e eu estou muito interessada em algumas disciplinas que o meu curso não tem, mas que tem na psicologia, porque eu estou interessada nessa parte mais psicológica. Ou eu estou interessada em disciplinas da, por exemplo, da medicina, da neurologia, porque eu quero estudar a pedagogia baseada na neurologia. Eu posso fazer, eu posso fazer. E isso vai me tornar, isso vai ser o meu estrito senso, como eles dizem. Essa vai ser a minha especialização dentro da minha graduação. Por isso que eu disse que a nossa especialização não vale. Então, isso é muito interessante que eu posso ampliar muito. E aí é que a pessoa raramente faz a graduação simplesmente em 4 ou 5 anos. Porque elas não ficam, ninguém fica naquela caixinha. A pessoa quer sair e você está fazendo a graduação, você está vendo, participando do mercado e você está vendo qual é a demanda. Então, assim, se eu estou vendo que a neurologia, a neuropedagogia, ela está lá no mercado, eles estão precisando de profissionais e eu me interesso e o meu curso não tem, eu vou procurar, eu vou pedir para fazer, eu vou pedir para fazer disciplinas da psicologia, até na medicina, se eu tiver capacidade, não tem problema. Se eu tiver capacidade para entender, para conseguir passar nas disciplinas, vai ser para o meu benefício. Bom, outra diferença dos cursos é que aqui você sai praticamente com duas graduações. Você não sai só com uma. É chamado Sivo Aine, que é o braço da graduação. É muito interessante, assim, você tem que escolher. Todos os papéis burocráticos, eu pergunto qual é a sua profissão, qual é a sua graduação, Sivo Aine, qual é o seu braço de graduação. Por exemplo, eu sou formada em pedagogia, o meu braço vai ser a psicologia. Ou eu sou formada em pedagogia e o meu braço é a música, porque eu quero trabalhar com crianças. Ou o meu braço é a educação física. Então, assim, se eu saio com a educação física, eu vou trabalhar com isso. Eu não vou trabalhar com a psicopedagogia, embora eu seja pedagoga. Claro que pode surgir oportunidades na vida, ok? Mas daí eu vou ter que fazer outro curso. Por exemplo, o engenheiro pode escolher arquitetura. Então, ele vai trabalhar engenharia, mais ligado à arquitetura. Ou o engenheiro escolhe economia. Então, assim, essa é a diferença. E esse é um dos problemas quando os nossos cursos de graduação são paralelizados aqui, porque eles não entendem onde está esse braço que nós não temos, né? Então, se você tem uma especialização, eu, por exemplo, não tenho esse braço. Era evidente, me formei no Brasil. Eu coloco a minha especialização como braço. Então, é esse. Porque senão, fica incompleto os papéis, né? Essa é uma questão interessante. Bom, já que eu toquei na questão de graduações feitas no Brasil e que vêm pra cá. Bom, a maioria delas, você tem que paralelizar o seu diploma quando você chega aqui. Você tem que traduzir o diploma e a emenda. As disciplinas, né? Não a emenda toda, mas as disciplinas, o que foi dado. Se eles tiverem alguma dúvida, você vai ter que pegar aquele papel maior onde diz o que é. Bom, a maioria dos cursos é assim aceito. Corre o risco de, se o seu curso for muito diferente de um curso finlandês, você vai ter que fazer mais disciplinas na faculdade pra complementar. Corre o risco também de eles abaixarem o seu nível para o nível de politécnico, para o nível de tecnólogo. Você não está naquele nível da faculdade. Quer dizer assim, seu salário, se você vai trabalhar, ele não vai ter aquele nível primeiro. Ele vai ter um nível mais baixo. Mas mesmo assim, a maioria dos diplomas são, sim. reconhecidos aqui na Finlândia. E é esse o procedimento. Você tem que trazer do Brasil e você tem que traduzir os papéis. Você tem que enviar para o Ministério da Educação e esperar. Você espera uma média de dois a seis meses, às vezes, pra vir o teu papel em finlandês que te dá o direito de trabalhar. Bom, a questão do bacharelado, na verdade, aqui não existe licenciado e bacharelado. Os nomes são diferentes. licenciado é outra coisa. É o pessoal do mestrado. Mas falando assim, a nossa língua, né? As licenciaturas são mais fáceis de você conseguir, como, por exemplo, pedagogia. Eu não tive nenhum problema conseguir trabalhar. História também. Mas, de repente, medicina é mais complicado. Engenharia talvez seja mais complicado. Algumas, né? Algumas faculdades tendem a ser um pouco mais difíceis que você vai ter que realmente fazer algumas disciplinas extras na faculdade. Bom, bolsas de estudo. Você pode conseguir uma bolsa de estudo pra vir estudar ou fazer o complemento da sua graduação aqui na Finlândia. Bom, em primeiro lugar, você tem que procurar a instituição que você trabalha e ver se eles têm algum programa, alguma ligação, se eles podem, estão interessados em tentar fazer isso pra que você venha pra cá através da Universidade Brasileira. Geralmente, é assim que acontece. Aí, você que tem que ver isso, né? Uma dica interessante é a Embaixada da Finlândia no Brasil que fica em Brasília. A Embaixada da Finlândia é assim, a nota 10. Eles têm vários projetos. Estão sempre interessados como bom finlandeses que estão na cultura, na integração entre os dois países. Eles não dão bolsas de estudo, mas eles podem orientar você. Vale a pena. Você entra no site deles, se você dá uma ligada, fica em Brasília. Se você tem Facebook, você pode curtir a página da Embaixada da Finlândia no Brasil. Você pode ver, né? Todas as atualidades. Lá sempre tem brasileiros que vieram estudar aqui, as impressões deles, o que eles acharam. e é interessante. Então, essa é uma boa dica. Bom, existe também o SIMO, que é o Center for International Mobility. Ele sempre concede bolsas internacionais de estudos, geralmente 700 bolsas por ano. Essa é uma boa dica também que você pode estar conferindo. Bom, a União Europeia tem um programa de bolsas por meio do programa Erasmus Mundos também, que trata de promover o intercâmbio na União Europeia. Bom, se você que está me vendo mora na União, em algum país da União, e quer vir estudar aqui, você pode procurar o Erasmus Mundos, ver esse programa. Ou se você tem a nacionalidade ou passaporte, talvez de Portugal ou da Itália, você pode ver como... Afinal, você é cidadão da União também. Se você pode ser beneficiado por esse programa, por você ter a nacionalidade. Bom, existe a possibilidade de fazer um estágio. E isso é fantástico, né? Vim fazer um estágio na Finlândia. Mas, para isso, você tem que entrar em contato com as instituições que promovem estágios aí no Brasil. Bom, o que eu tenho aqui é... Tem alguns programas de estágio. Duas organizações, uma se chama AIE SEC, e a outra se chama IAES, que promovem estágios no Brasil. E também tem estágios do Brasil para o exterior. E também tem o SIMO, né? Que é um lugar que vocês podem procurar informações. Então, todos esses endereços estão aparecendo aí embaixo. Vocês põem na Google, né? Estágios na Finlândia. E põem essas siglas e vejam as informações do que é necessário para você poder vir para a Finlândia. Depende muito da área. Eu sei que para a engenharia em Brasília, a Universidade de Brasília, a Federal está com... Parece que duas vagas por ano para estudantes virem para cá. Não sei dizer, eu acho que cada ano também muda. Então, você que tem que procurar isso. Mas é fácil. Com a Google, hoje em dia, você põe ali estágios para a Finlândia. Mas o primeiro passo é procurar na sua instituição de ensino se existe qualquer possibilidade ou se eles conhecem alguém ou uma dessas instituições que fomentam estágios para a Finlândia. Bom, e se você tem entre 15 e 18 anos, se você é jovem, a possibilidade do intercâmbio. Isso já foi falado até na época do rádio. O intercâmbio é uma excelente oportunidade. Você vem para uma família finlandesa, uma host family, família hospedeira. Você fica um ano. Bom, tem vários programas, de seis meses a um ano. Mas o bom é ficar um ano para você aprender a língua numa família. E você é matriculado numa escola, que eu já falei da última vez, uma escola de ensino médio, onde você vai estudar com os finlandeses e você vai ter ainda o apoio extra da língua finlandesa. A maioria dos estudantes que vêm para cá conseguem aprender o finlandês nesse tempo. É uma boa oportunidade para você conhecer a cultura, conhecer a escola, conhecer a cidade que você está. Perguntaram qual cidade. Olha, as maiores, para quem é jovem, eu acredito que as maiores cidades, a capital e as maiores cidades tenham mais oportunidade de lazer para o jovem. Se você escolher Rovaniemi, lá onde é a terra do Papai no Mel, vai ser legal, vai ser exótico, mas você vai ficar um pouco isolado. Essas cidades, geralmente, elas têm muita vida cultural. No verão, muitos espetáculos e shows e tal, mas no inverno, elas ficam mais restritas às atividades de inverno, que é esqui, é uma coisa mais assim, você fica mais sozinho. As cidades são como cidades do interior. Mas não, se você quer, é interessante. As maiores cidades, o que? Helsinki, que é a capital, eu adoro Helsinki. Cidades que fazem parte da grande Helsinki, Expo e Vanta, são ótimas também. No caso, eu moro em Expo, você tem trem, você pode ir de trem ou de ônibus, é tranquilo, é pertinho. São cidades onde oferecem sempre, no inverno e no verão, tem os bares, discotecas, à noite, a vida noturna, os shows e não para. As cidades de Turku, Tampre e Larte também são ótimas cidades, grandes cidades, onde tem também brasileiros. O maior número de brasileiros se concentram aqui no sul. Então, fica tão difícil ficar longe de casa quando você encontra brasileiros. Só não pode esquecer que tem que falar finlandês. Bom, para você fazer o intercâmbio, para você que está procurando, seus pais estão procurando para você, tem que ser aí do Brasil também. Existem várias agências que promovem intercâmbio para onde você quiser. A minha dica foi dada por alunos próprios, porque eu nunca fiz intercâmbio, foi o Rotary. O Rotary parece que é o mais barato, que exige menos, o mais tranquilo, exige um investimento menor, te dá todo o apoio, tem em todas as cidades, e existe, claro, um nível básico aí de inglês para você se comunicar nos primeiros momentos, quando você chega, antes de você aprender o básico do finlandês. Então, tá aí, o Rotary é a minha dica para vocês procurarem, tem em todas as cidades como intercâmbio. Bom, então é isso aí, vamos terminando, uma boa opção, então, para vir para a Finlândia, de qualquer maneira, é sempre estudar, é requerer uma bolsa de estudos, ou para estudar, fazer um curso de pós-graduação. Muitos dos estudantes conseguem ficar aqui, se você quer, se você se matricula e continua a estudar, há sim possibilidades, se você se apaixonar pelo país e quiser se mudar para cá, há possibilidade, assim, de você conseguir. Bom, então, aqui, o ensino superior, então, chega ao final da série Educação, espero que vocês tenham gostado, todos os endereços e sites, tudo aqui embaixo, você pode estar conferindo. Então, esse foi o programa de hoje. Não é que é mim?